Olha só, meus amigos, estamos aqui mais uma vez na casa do nosso amigo... Como é seu nome mesmo? É... Como é seu nome? Francisco. Ah, Patônio. Não é Patônio mais não? Não. Como é que é agora? Patônio é Pelide. Pelide, né? Sim. Sim, mas... Foi batizado por Francisco. Ah, sim, que lição maravilhosa, viu? O senhor foi batizado de Francisco. Agora, se alguém chama você de Patônio, aí é outro detalhe, não é isso mesmo? É isso mesmo. E você disse que a Mapiruna está lhe matando, né? Tá. Mas lhe matando de quê? De raiva? Mordei. Mas onde? Acá. Por lá de dentro ou por lá de fora? Por lá de fora. Sim. Você tem carne? É... É... É onde é a carne? É por cima das tripas. Ah, é onde está a tripa? Onde é o bucho. Onde é o bucho? O bucho é o bucho. O bucho é o bucho. O bucho é o bucho. Ah, deixa eu olhar. O bucho é o bucho. Então, fica aqui, para cá, né? O bucho é o bucho. O bucho é o bucho. Ah, passa pela goela, não é isso? É. Entendi. Entendi. Seja que é o bem como vai. Ele está um pouco pensativo, porque a gatinha passou por uma cirurgia para não ter filotes. E aí, chegaram aqui, botaram no quarto, precisa fazer a... como é que chama? Os curativos? Os curativos. E ele não está gostando de ver essa gatinha sendo um... É... Que os curativos têm que ser feitos. Aí, ele olha aquele olhar de que de se matar. Não, essa gatinha começou a fazer uma cirurgia para... Para ela viver por toda a vida, viu? Então, ela está ali... Acontece. Ela está ali se recuperando e que muito em breve possa ter a sua vida normal. E aí, o pato aí ficou com o olho bem regalado quando botou aqui nos braços para fazer o curativo. Como que um dia se morreu. Ah, não morreu não, viu? Nem se fique triste. Porque ele ficou um pouco triste, né? Ele ficou um pouco triste. Não fique triste, porque para o bem está da gatinha, viu? Muito em breve ela poderá lhe dar um cheirinho, viu? Miau! A gatinha do patônio. Tudo bem? Não. Não. Ah, sim. Então, meus amigos, aqui com a Isabel, que veio trazer aqui o café. Quer dizer, veio fazer café, cuscuz e aquele... Aquela velha merenda, né? Tudo bem por lá de cá? Tudo bem. Pronto. E aí, o pato aí está um pouco triste, porque a gatinha precisa passar pelos curativos e ele... Para ele é tudo diferente, né? Porque na geração dele, nunca se via falar em cirurgia, em gato, em animais, assim, né? De ter todo esse acompanhamento. Chegando com a gatinha enrolada e ficou assim, todo um olhar, né? É. E aquele olhar bem assustador. Como quem diz assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa gatinha? Aí a Isabel deu tanta risada da arrumação dele que... Foi. Apesar que a gatinha está bem... Essa gatinha nunca foi, tipo assim, um nome para ela, né? Pipoca. Foi pipoca a vez? Foi. Ah, pipoca. Eita, como é o nome da gatinha? Ficou mesmo com o pipoca. Ah. Bem como vai, de manhã cedo, estava ali já andando por dentro daqueles espinhos ali, da roça ali. E quando queima a roça, já imagina todos os pés de cinza, porque ele vai sempre estar... Bom, mas a ideia é essa mesmo, é de a roça para ele entester, né? Que a gente fala? Passar o tempo. Vai matar o ratão, que é você. E bota onde esse remédio? Banha a pele. Na pele, ó? Banha a pele. Ah. Mas você disse que é dentro da carne, como é que na pele vai servir? Na pele, aí é coisa de nada. Sei. Você tem dormido direitinho, tem? Dormido bem? Dorm. Você dorme, né? Dorm. Ah, ainda bem. Tá tudo bem por aqui? Acontece. Acontece? Bem, como vai? É. É, o sapatão aí fica todo chiquérrimo com esse chapéu maravilhoso. Sim. E o Maurício, tudo bem? Isabel, como é que anda o jardim? Como é que anda as mudinhas? Tá aparecendo, né? Tá. Tá tudo bem. Nem quando aparecem as mudinhas. É a campanha da mudinha, gente. É. Mudinha é um broto de uma planta, né? Isso. Não importa que planta é importante que apareça a mudinha. É. Tá em quase sempre. Pronto. Aqui um dia você tem que tirar a casa do lugar, é para aumentar o jardim. É. Pois é isso aí, meus amigos. É um rápido vídeo aqui, um vídeo curto, para falar que você que acompanhou a história da gatinha, que o Patonho ganhou através da vó de lousa, aí a ideia era não ter filhote, porque como é que vai ficar, quem que vai cuidar, enfim. E aí passou pela essa cirurgia, que custou 300 reais, né? 300 reais. Depois a gente vai relatar nos vídeos de recebido com o Patonho, da prestação de conta, enfim. Tem também aqui os serviços do Nildon, né? Da... Aqui da roça, enfim. Muito em breve esse vídeo atualizado da prestação de conta do Patonho, do Bem Como Vai. E aí, ele está aqui todo feliz. Ficou triste, porque viu a gatinha passando nos braços aqui. Para lá e para cá, curativa, enfim. Mas, é de saber que é para o bem da gatinha mesmo. A gatinha está ali no seu repouso. Vamos deixar ela quieta. Depois a gente mostra ela. É, depois a gente mostra. Afinal de contas, ela acabou de chegar da cidade, do hospital, da clínica, né? Isso. E aí, deixa ela no seu repouso. Que precisa ir... Tem que comprar também a medicação. Tem. A medicação, fazer os curativos. Vai ser pelo... Dá também a medicação, né? Exatamente. Porque agora a medicação vai ser para a sua gatinha. E o senhor é só arroz, feijão, carne. A outra medicação. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Isabel, pode ir também? Pode? Passear com a gente? Pode? Eu passeio também. Ah, mas com você é de vez em quando? Eu não passei não. Vai sim. A gente vai levar o senhor. Vai levar o senhor. E a Isabel vai do seu lado, viu? Olha o seu olhar de alegria. Acontece. Acontece. Valeu, Isabel. Valeu. Eu sei que em breve, em breve, mais vídeo. Até logo. Em breve, passeios. Até mesmo pulo de paraquedas, senhoras e senhores. É. É? Ele não sabe o que que é? Isso. E jamais vão fazer isso? Porque pode ser o último pulo. Só de carrarinha, viu? Andar de bar, almoçar fora. Não. Sim. Não. Não acontece. Ainda vai acontecer, viu? Não. Também não quer não, a gente vai. Não acontece. Acordei o xixi. E até o próximo vídeo, meus amigos.